É isso mesmo gente, o nosso vídeo de hoje é para falarmos da volta da novela da mulher que transformou uma escadaria em uma arma de matar. Estou falando de Nazaré e estou falando de Senhora do Destino. É sobre essa volta no canal Viva que nós vamos falar hoje aqui no canal Olick. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olick e você está aqui no canal Olick e no programa Falando de TV. Hoje para falarmos da volta da novela da Maria do Carmo, da Nazaré, do Giovanni Improta, estou falando da novela Senhora do Destino. Mas antes eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Olick para se inscrever e apertar o sininho de notificações e é claro dar aquele like feliz e contente. E aproveita e conta para mim se depois de Senhora do Destino você começou a ficar com medo de se aproximar de escadarias, principalmente se a Nazaré estiver perto. Senhora do Destino vai estrear no canal Viva no dia 13 de março, substituindo Caminho das Índias, de Glória Pérez. Mas vamos agora saber um pouquinho mais sobre Senhora do Destino, que é uma novela do Agnaldo Silva que passou entre junho de 2004 a março de 2005 com 221 capítulos. Longa pra caramba, né? E é claro, era uma novela das 20 horas. Senhora do Destino é a famosa novela da Nazaré Tedesco. A mulher que depois de muitos anos que terminou a novela acabou virando memes na internet, inclusive memes internacionais. Olha só! Tá famosa, hein, dona Nazaré? Malvadona! Uma curiosidade sobre a Nazaré Tedesco, que na verdade quem era pra fazer a Nazaré era a Suzana Vieira. E quem ia fazer a Maria do Carmo seria a Regina Duarte. A Regina Duarte começou a exigir muita coisa, inclusive ela queria que a Gabriela Duarte fizesse o papel da Linda Alfa. Porque, segundo consta, a Regina Duarte fez essa condição. Ela só faria a Maria do Carmo se a filha dela fizesse a Linda Alfa. Como a Globo achou a exigência muito abusiva, ela preferiu dispensar a Regina Duarte e passou a Suzana Vieira pra fazer o papel da Maria do Carmo e chamou a Renata Sorrá pra fazer a Nazaré. Olha só que sorte da Renata Sorrá! Também consta que depois a Regina Duarte se arrependeu, pediu pra voltar pra novela, mas, neste momento, a Globo que não quis mais. Falou, não, você não queria aquela hora, então deixa quieto, agora nós já arrumamos substitutos. Mas eu acho que quem mais saiu perdendo nessa história foi a Suzana Vieira, porque ela ia fazer a Nazaré Tedesco, gente. A personagem que roubou a novela pra ela e acabou fazendo a Maria do Carmo, que, apesar de ter feito muito sucesso, não chegou aos pés da Nazaré, né? Ninguém chama a Senhora do Destino da novela da Maria do Carmo, mas você encontra muitas pessoas chamando a Senhora do Destino da novela da Nazaré, Nazaré Tedesco, a mulher que mata as pessoas empurrando da escada. Aí acabou que a Lindalva barra Isabel, quem fez foi a Carolina Dicma, e também, como destaque na novela, é o Giovanni Improta, o homem da frase fenomenal, que muita gente gosta, que virou até filme depois, em 2013, mas eu, particularmente, não achava graça no Giovanni Improta, viu? Mas eu sei que tem muitos fãs do Giovanni Improta. Também temos o José Maia fazendo o Dirceu de Castro. Essa foi a última novela do Raul Cortez, antes de falecer. E também tivemos uma participação mais do que especial, porque, como fez muito sucesso na primeira fase, acabou voltando na segunda fase. Estou falando de Marília Gabriela, que participou da novela na primeira fase e chamou tanta atenção, o pessoal gostou tanto, que o Agnaldo acabou trazendo ela de volta na segunda fase. Na primeira fase ela fez a Josefa, e na segunda fase ela fez a filha da Josefa, a Guilhermina. Lembrando que a Carolina Dicma também participou das duas fases da novela. Na primeira fase ela fez a Maria do Carmo, e na segunda ela fez a Lindalva barra Isabel. Uma curiosidade sobre Senhora do Destino, que ela é a última novela dos anos 2000 pra cá, a conseguir uma média maior do que 50 pontos de audiência. Olha só, hoje em dia é inimaginável uma novela alcançar 50 pontos. Mas Senhora do Destino, lá em 2004, 2005, conseguiu. E Senhora do Destino não fez sucesso só quando passou ela inédita, porque nas duas reprises no Vale a Pena Ver de Novo, ela também bombou na audiência. A primeira reprise no Vale a Pena Ver de Novo foi entre março e agosto de 2009, com 123 capítulos. E a segunda reprise foi entre março e dezembro de 2017, com 195 capítulos. E até hoje é a reprise mais longa a passar no Vale a Pena Ver de Novo. A novela teve 221 capítulos na original, e no Vale a Pena Ver de Novo, 191, praticamente passaram a novela inteira. Se caso, não passaram, porque afinal de contas, as edições do Vale a Pena Ver de Novo, às vezes os capítulos são mais longos, né? Então, de repente, até passou mais do que essa quantidade de capítulos, se for correspondido com a original. Lembrando que Senhora do Destino está disponível no Globoplay desde setembro de 2022. A novela está na íntegra lá. Uma curiosidade é que o Aguinaldo Silva tirou a história central de Senhora do Destino, que é o sequestro de uma criança na maternidade, de uma história real, que aconteceu em Goiânia, que é o sequestro do garoto Pedrinho, que aconteceu em 1986. Uma tal de Vilma sequestrou ele, e só foi descoberto esse sequestro no ano de 2003, ou seja, um ano antes da novela ir para o ar. Isso leva a gente a concluir que o Aguinaldo viu a história, fez a sinopse, mandou para a Globo, e a Globo aprovou tudo isso muito rápido, né? Dentro de um ano aí, tudo isso aconteceu. A abertura da novela eu acho linda. Inclusive, nós temos dois vídeos aqui no canal Olic comentando sobre aberturas bonitas. Eu vou deixar aqui no card o link para os dois vídeos, para depois você dar uma conferida. E Senhora do Destino está em um desses dois vídeos, porque eu gostei muito da abertura. E eu fiquei sabendo, na curiosidade, que eles filmaram 800 anônimos para usarem como aqueles figurantes que aparecem na abertura, porque vocês lembram, né? Os figurantes, as pessoas que não eram conhecidas, apareciam em preto e branco na abertura, e os atores da novela apareciam coloridos. Inclusive, o Aguinaldo Silva também aparece na abertura como anônimo. Ele é um dos preto e branco que aparecem lá na abertura. Injustiça, né, gente? Ele é o autor da novela, mas enfim, era só para aparecer os atores em cores, então ele acabou ficando lá na figuração. Mas é uma curiosidade, né? Você já conseguiu identificar o Aguinaldo entre aquelas fotinhas em preto e branco? Inclusive, eu adorava a paródia que o Cacete Planeta fazia da abertura, né? As fotos coloridas são de atores da Globo, e as pretas e brancas são de figurantes. Lá, 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 lá. Muito boa, né? Os Cacete Planeta no barato. A Senhora do Destino teve três outros nomes cogitados para serem o nome da novela. Pensaram em Dinastia, A Dona do Destino e apenas Destino. Dos três, qual que você prefere? Ou você prefere mesmo Senhora do Destino? Sei lá, e de repente Destino ficaria bacana, né? Coloca a sua opinião aí nos comentários. Eu comentei que a Renata Sorra fez muito sucesso na novela, e ela não fez sucesso só com o público, não. Porque ela acabou ganhando vários prêmios também. Ela ganhou de melhor atriz pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes, e também ganhou troféu à imprensa. Ela não ganhou troféu Lick, porque o troféu Lick não existia naquela época. O José Wilco também ganhou o troféu à imprensa de melhor ator pelo Giovanni Improta em Senhora do Destino. E aí eu pergunto pra vocês, você tá com vontade de assistir Senhora do Destino no Viva? Você pretende assistir? Coloca aí nos comentários e vamos interagir. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai dando aquele like feliz e contente. Se você é novo aqui no canal Lick, não se esqueça de se inscrever, apertar o sininho e as notificações. Ah, e lembrar também vocês que nós temos duas opções de vídeo pra você dar uma conferida aqui, ok? Gente, por hoje é só. Um abraço, valeu e até mais. Tchau! Tchau!